Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Disco, desculpa, a saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Pra minha saudade Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Vida se me conta Pra que a dor é ferida Diz, quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura